Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou na clínica Inspire, a clínica Inspire sempre com muitas novidades para todos nós, tanto para os homens quanto para as mulheres. E a doutora Adriana Delmonico, ela que é biomédica, sempre com novidades. E hoje o nosso assunto é claro, protocolo de inverno. Você sabia que no inverno nós temos que ter cuidados redobrados com a pele? Porque tanto frio, o vento, danificam a nossa pele. E não só o rosto, mas as mãos, os braços, porque passa aquele ventinho muito gelado. E os cuidados têm que ser redobrados. Mas ela vai falar comigo sim e passar o recado para você. Após o apoio cultural, eu volto com a doutora Adriana Delmonico, ela que é biomédica, dando aquele recadinho para vocês. Oi gente, eu sou Ana Castela. E eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicred 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicred que é premiado. Tem sorteio semanais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar. Já estou com a doutora Adriana. E agora ela tem um monte de recadinhos, dicas para todos nós. Eu gosto de conversar com ela, porque sempre nós captamos aqueles recadinhos e dicas que ela passa para a gente. Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamiris. Graças a Deus. E você, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Eu fico muito feliz. Quando eu chego aqui, tua clínica sempre está com a sua clientela. O pessoal, você sempre com a agenda cheia. Sim, sim. O pessoal já acostumou com o nosso tratamento, com o nosso atendimento. O ritmo de trabalho. E eu fico muito feliz de ver a clínica assim bombando. É muito bom. Doutora, então agora nós vamos falar do inverno. Do inverno. Chegou, né? Demorou, mas chegou. Está aí o friozinho. Está aí. E os cuidados têm que ser redobrados, né, Tamiris? Eu falo que tanto, a cada época ela exige um cuidado diferente para a pele. Verdade. Então, já o que a gente usava no verão, que era produtos mais neutros, sem muito cheiro, sem ser muito pesado, muito espesso, agora a gente já pode fazer uso deles, né? Sim. Porque a pele tem o quê? Tem muito vento que pega nessa pele, a pele fica mais ressecada. Muitos ainda, né, de uma forma errada, tomam um banho na água quente, lavam o rosto. E isso danifica muito por quê? Nós temos uma proteção natural, né, da nossa face. E essa proteção, ela é muito benéfica. E quando a gente remove essa proteção com a água quente, essa pele fica mais sensibilizada, sensibilizada, pode surgir aí até feridas nessa pele, dermatites. E muitas pessoas que têm uma certa tendência, pode vir até a rosácea, que é aquele vermelhinho que vai aparecendo, fica machucadinho, sensível. E até para introdução de ativos, depois é mais complicado. Então, tem que tomar um cuidado aí com o inverno, porque o frio faz mal, o vento, mas o quente também, da água quente, vai prejudicar. E o conjunto disso tudo acaba com a pele. Eu falo que acaba com o pH da pele. Exatamente, deixa totalmente desequilibrado, né? Verdade. E daí as rosáceas é o seguinte, as mulheres, elas até toleram, mas os homens, não. Porque eles falam que eles estão de blush. É. Eles não suportam. Sim. Mas então, se você não gosta, tem os cuidados. Sim, e além, né, igual os homens, tem essa questão estética. Mas a rosácea, ela é uma questão realmente de saúde da pele. Verdade, verdade. Ela machuca, ela incomoda, ela deixa aquela pele mais sensível, ela pode trazer manchas. Fica como se fosse uma assadura, doutora? Fica como se fosse uma assadura. Ela começa com uma vermelhinha. Então, começa assim, teve algum estímulo, ficou vermelha. Tomou um vinho, fica vermelha. Passou vergonha, ela fica vermelha. Então, tomou muito sol, ela vai ficar vermelha. Muito frio, ela fica vermelha. Só que isso, em grande escala, ela vai ficando uma manchinha ali, direto. E é como se ela fosse fazendo um machucado nessa pele. Os capilares sanguíneos, eles ficam muito superficiais. Então, qualquer coisa que chega ali, ela já tem aquela irritação. Ela já fica uma pele extremamente irritada. Então, é uma pele que tem que ter muito cuidado, entrar com alguns ativos que vão proteger, que vão hidratar de forma mais profunda, que vão, muitas vezes, nem hidratantes a gente consegue entrar. Tem que entrar primeiro com calmantes, pra suavizar essa pele, pra equilibrar, pra depois a gente passar pro próximo passo. Agora, descuidou, se instalou, tem cura? Ela, ela cura, cura ela não tem. Olha aí, ó. Ela tem um controle. Um controle. Ela tem um controle, daí. Ela tem um controle. Aí você sempre, aí você já vai saber o que você pode usar. Ácido mesmo, não pode ser usado nessa rosácea. E é verdade, imagina usar ácido por cima disso. Exatamente. Então, um dos protocolos, né? Até recentemente veio uma jovem, 23 anos, e ela com muita rosácea. Só que ela já estava usando ativos, como ácidos, então estava piorando, porque ela também estava com acne. Nossa, da ferida. É, então assim, tinha acne que tinha que ser tratada com um tipo de ácido, com sabonetes com ácido, mas ela tinha rosácea, que era uma pele extremamente sensível e que não poderia estar tendo esse contato com ácido. Então, a gente teve que trabalhar a pele dela, assim, retirar os produtos que ela estava usando de forma errada e começar todo um trabalho de equilíbrio de pH, de reestruturar aquela pele, trazer proteção para aquela pele, acalmar aquela rosácea, para depois a gente vir mexer na questão da acne. Agora, ela já avançou, está até fazendo o laser L'Avian, que é um dos indicados para mesmo, para quem tem rosácea, porque ele é bem superficial. Ela já fez duas sessões de L'Avian e está, assim, maravilhado, tá? Equilibrado. Está linda, está linda. Ai, que bom. Falando em L'Avian, isso aí é... Nossa, esse é o ponto X agora do inverno, né? Verdade. Quer ficar com uma pele bonita, tirar aquela pele espessa, aquela pele... Nosso Instagram lá tem vários antes e depois de manchas, de peles que estavam, assim, envelhecidas, sabe? Conforme a gente vai envelhecendo, a nossa produção de colágeno, ela vai diminuindo. Porém, a queratina, ela vai se potencializando ali, porque a nossa... A gente fala que é o turnover da pele. Esse tempo dela se renovar, ele vai diminuindo. Então, quando a gente é jovem, a cada 21 dias, essa pele se renova automaticamente. Depois dos 30, 40, isso demora e vai criando queratina em cima de queratina. Por isso que fica uma pele mais grossa, uma pele espessa, aquela pele que, às vezes, coloca ativo e ela não absorve. Então, por isso, a importância de estar sempre ali, ó, fazendo ativos, lasers, que vão diminuir aquela barreira, que vão afinar aquela pele pra tirar essa queratina que tem em excesso. Essa queratina, por exemplo, que vai acumulando, que fica uma pele mais grossa. Mais grossa. Vamos falar assim pra que vocês possam entender? Sim. É como se você fizesse maquiagem, maquiagem, maquiagem e nunca tirasse. Exatamente. Né? Exatamente. Daí vai acumulando tudo aquilo, chega uma hora que tem que tirar. Tem que tirar? Tem que tirar, porque senão até os ativos que você vai usando, às vezes, muitas pessoas chegam até a clínica e falam, Adriana, eu tô usando tantos produtos bons, mas eu não sinto resultado na minha pele. Não tem resultado. Né? Mas se essa pele não está preparada, não tá com aquela pele mais fininha pra receber esses ativos, não tem ali um acesso livre, ela realmente vai ter aquela barreira e os produtos vão ficar perdidos. Não tem como a pele absorver? Não tem como absorver. É. Nossa, vamos falar de lábios. Ai, vamos. Lábios... Não, ainda eu continuo com aquele, eu faço bem pouquinho, uma vez a cada um ano e meio, dois meses. Mas muito bonito. Eu gosto de deixar bem naturalzinhos. Isso que eu ia falar, por isso que eu gosto do teu lábio, é bem natural. Sim, bem natural. Não ficou aquela bocona que chama atenção. Não, não gosto, não gosto. É só mesmo, o meu lábio até tem uma foto, acho que no meu Instagram também, eu sorria e ele praticamente sumia em cima. Lábio fino. E isso envelhece muito a gente, porque na hora que você sorri, a gente tem que ter aquele lábio mais gorduchinho ali, ficar ele aparente, que é o que deixa a mulher mais feminina, né? Então, isso me incomodava muito. Então, eu coloquei só mesmo assim, pra mim me sentir, né? Ali, a hora que sorri, tampar um pouquinho mais ali os dentes. Então, uma coisa bem suave, né? Não é um lábiozão, né? Nunca tive o lábio grosso, então não quero. Mas a novidade é o Lips Glow que a gente trouxe pra cá. Pois é, esse Lips Glow, gente, que novidade é essa? É uma novidade que a gente hidrata, tanto de dentro pra fora, então é feito de forma injetável, ativos com ácido hialurônico, mas não é preenchedor, mas é pra hidratação. Dessas pacientes que têm muito medo de ficar com o lábio grosso, que não querem engrossar. Eu tenho medo. Então, mas você já tem um lábio muito bonito, então às vezes só quer dar, melhorar o quê? Aqueles vincos, quer melhorar ali a luminosidade, às vezes o lábio tá descamando, que é quando o lábio tá muito ressecado. Então, a gente tem que trazer vida também pra esse lábio, luminosidade, vício, hidratar por dentro, né? Com esses ativos injetáveis, como o ácido hialurônico, e por fora a gente tem todo um processo pra tá fazendo uma esfoliação, microagulhamento, pra colocar ativos, pra melhorar toda essa parte externa também do lábio. Como nós estamos falando do protocolo do inverno, é isso. É ideal. O lábio, o que que acontece? Muita gente, homens, às vezes pra usar algum protetor... Nossa! É uma vida. É uma vida. Então, as mulheres têm ainda uma solução, elas passam batom, alguma coisa. Mas tem muitas mulheres também que não passam nada e nem homens. Daí começa a escamar, dá aquela pelezinha, daí puxa a pelezinha, vem o sangramento. Machuca, né? Machuca os lábios e envelhece. E tem como hidratar. E tem como hidratar, né? Então, a gente uniu aí essas duas formas, tanto internamente, né? Como externo. Então, é um protocolo bem completinho. E caso fale, olha, eu quero um pouquinho mais de volume, a gente vem e dá uma preenchidinha também pra ficar com ele mais, com um pouquinho mais de volume também, que fica lindo. A gosto do cliente. A gosto do paciente. Tem que ser agradável, né? Verdade. Tem que se gostar. Os homens também fazem preenchimento labial ou não? Mais difícil. Mais difícil. Mais a hidratação. Tem uns hoje que estão mais vaidosos, né? Mas assim, homens aqui, eles vêm mais assim, depilação a LED, pra barba e querem tirar os pelos, não querem mais pelos. Vêm muito pra massagens relaxantes, né? Que agora estão se libertando um pouquinho e já se permitem isso, né? Então, eles falam, olha, eu preciso, tenho muita dor, depende do trabalho, trabalho repetitivo, né? Ou trabalho muito pesado. Então, assim, eles vêm e não abrem mão do horário deles. Deu o horário, eles estão aí com as meninas, com os profissionais. Exatamente. E botox, né? Homem, pra botox, eles já não ficam mais sem. Depois que fez e viu que tá sem ruga e tá naturalzinho, eles não querem mais. Eu falo que a toxina botulínica é um vício. É um vício. É um vício. Eu acabei de atender uma paciente, ela falou exatamente isso. Ela falou, antes de fazer, a gente tem medo de ficar uma coisa que não fica natural. Depois que a gente faz, a gente não fica mais sem, né? Mas eu acho tão tranquilo. É tranquilo. É bem tranquilo. Muito tranquilo. É algo tranquilo, muito tranquilo, pra deixar você mais bonito. Eu vou para o apoio cultural e eu volto já já, porque eu quero saber da doutora Adriana se tem alguma coisa, ela vai fazer algo pro dia dos namorados. Quando a gente está aqui, a gente tem que saber de tudo, né? Pra passar pra vocês, porque eu adoro novidade. Então, eu vou e volto já. Música Você sabia que com apenas 100 reais você já participa da poupança premiada no Cicred? É isso mesmo. Você concorre a prêmios de 5 mil reais por semana, meio milhão em outubro e um milhão em dezembro. Com apenas 100 reais você vai participar de mais de 2 milhões e meio em prêmios. Isso mesmo, vem com a gente. Música Já de volta do nosso apoio cultural, vamos continuar aqui com a doutora Adriana Delmonico. Ela é biomédica da Clínica Espírio. Se você chegou agora, então, vamos pro segundo tempo aí do nosso bate-papo, que é muito importante. Antes de chamar o nosso apoio cultural, eu falei pra ela se vai ter alguma coisa. Perguntei se vai ter algo para o dia dos namorados, né? Mas também eu quero saber um pouquinho dos pelos, porque me chamou a atenção. Quando eu cheguei aqui, tinha um rapaz já aguardando para cuidar dos pelos, né? Porque não quer mais. Até eu comentei, muitos homens, às vezes, falam assim, ai, tirar as pelos. Gente, o pelo no inverno, mais o calor que está fazendo, você transpira muito? Dá até o mau cheiro. Dá o mau cheiro. E é verdade, gente. Tem que tirar assim, se puder tirar, tira. Agora, eu não sei se dói ou não, né? Eu nunca tirei. É, a LED, a depilação a LED, ela é a mais tranquila. Suave. Ela é a mais tranquila. Claro que a gente sente que está esquentando ali com o disparo, mas a ponteira dela, Tamiris, ela gela até menos 10 graus. Então, primeiro você sente o geladinho. É gelo. Então, primeiro você sente que está gelando. Aí, depois, faz o disparo quente. Então, aquele disparo fica bem, assim... As pessoas mais sensíveis falam, nossa, estou sentindo. As que são bem tranquilas, que, né, depende do limiar de dor de cada um, falam, ah, não, para mim é tranquilo, pode fazer, não estou nem sentindo nada. Então, é muito de pessoa para pessoa, né? Mas é muito tranquilo, é uma depilação que vale muito a pena, porque eu falo assim, a cera, ela atrapalha, ela gera flacidez, gera incômodo, pelos encravados, mancha a pele. Então, assim, cera é o... eu falo que é o pior, assim, para estar fazendo essa, né, essa remoção dos pelos. Aí, nós temos também a gilete. A gilete é outra que encrava... Engrossa o pelo. Deixa aquele pelo grosso, porque não tira desde a raiz, então só vai cortando. Então, também não é legal. Então, o LED, aí tem o laser, né, mas o laser, assim, os nossos pacientes falam, olha, se muitos chegavam assim no LED, que era novo, né, novidade, Adriana, se o LED doer igual o laser, eu não vou fazer. Aí, quando fazia, eu falava, nossa, é assim? Então, o que eu nunca fiz laser, mas o que os pacientes relatam é que o LED, a sensibilidade, assim, é... A dor é imensamente menor, a gente praticamente não sente, dá o disparo, fala, nossa, já foi? Então, o pessoal gosta bastante, porque é tranquilo, né, faz, fazem três sessões, então uma por mês, depois vai dando pausas, mês sim, mês não, para dar tempo desse pelo, né, tem todo o tempo ali do pelo, para ele voltar, nascer, para pegar esse pelo ali, o feixe no tempo certo, né, para ter essa, para matar aquele bulbo, e depois tem as manutenções, então é uma prática muito, o pessoal adora, assim, a gente não consegue mais ficar sem o aparelho de LED aqui na clínica. Você falando em depilação com cera, uma vez eu entrevistei, há muitos anos atrás, em Cascavel tinha um programa lá, eu entrevistei um dermatologista, mas estava o dermatologista, e o... e mais um médico junto, que estavam falando sobre depilação de cera, com cera. Ele falou que é o desencadeante para varicoses. Também, também, pela pressão, né? Eu não esqueço isso, é, porque puxa a pele, você dá espaço para varicose. É, e é bem isso mesmo, porque você puxa a pele só desse fato de você fazer esse movimento, é muito bruto, né, e daí você mexe ali com os vasos que estão, são superficiais, né? Então, quem já tem uma propensão, a tendência é que aumente mesmo. Foi mesmo. Está estimulando ali a estar se espalhando, né? Verdade. Então, tem, hoje tem solução, tem caminhos maravilhosos para você, que não quer os pelos de jeito nenhum, as mulheres que, as axilas, elas querem dar um fim. Não, quer ficar lisinha. Abdômen, né, nós temos aqui hoje a nossa miss, que está fazendo depilação no abdômen, porque, né, ela vai fazer, agora vai ter mais um concurso, né, e ela veio fazer no abdômen porque tem pelinhos no abdômen. Então, até vai estar no nosso Instagram aí, hoje... Eu falo que é a carreirinha para a sua carreirinha de comida, né? É, pois é, pois é. Ele faz uma listinha de pelinhos. É, e ela é toda branquinha e fica aquele pretinho ali, e ela não quer saber, falou, não, vamos remover. E agora tem só, nossa, praticamente já, três sessões, ela praticamente já eliminou, já. Exatamente. Bem pouquinho. É como tem mulheres que têm muito pelo, que quando chega a época de ir para a praia... Nossa, só... É um martírio. É, a gente já recebeu adolescentes que não colocavam biquíni, porque o pelo ali na virilha descia para as pernas. Isso, mas é verdade. É, tinha vergonha, aí falou, ó, eu façava gilete, incomodava, ficava tudo vermelho. Tentei depilar com cera, ficou tudo escuro, machucava, então ficava feio de todo jeito. Aí quando veio para a depilação, tinha muito medo de fazer, porque adolescente, né? Muito medo de fazer, e quando fez a sessão, falou, nossa, é muito tranquilo. E ficou lisinha, voltou a usar biquíni, a gente fica feliz, né? É verdade. Poder ajudar, né? É, eu conheci muitas pessoas assim, mulheres de pelos, que encrava os pelos, tudo, né? Sim, nossa. Doutora, vamos falar por dia dos namorados, você vai fazer alguma coisa? Pois é, dado especial, né? A gente sempre gosta. Você vai lançar aquele pacote de sempre? Aquele pacote, aquele e outros, né? A gente sempre lança assim, um pacote. Sempre tem uma novidade? Sempre tem uma novidade. Então, sempre é um pacote entre o casal, então se o casal quer vir até a clínica. Ai, que bonito, é casal, gente. Que lindo. E daí a gente monta da forma que esse casal quer. Então, às vezes, ai, um sábado à tarde, eu quero fechar ali a clínica para mim, quero fazer para mim e para minha namorada. A gente faz uma tábua de frios, né? A gente pede uma tábua de frios, um espumante. Que chique. Faz um spa dos pés aqui na nossa recepção nesse casal, depois vai para a sala de atendimento e faz os dois atendimentos juntos. E é uma delícia, é um momento assim que eles falam, eles sempre mandam depois fotos, falam, gente, olha, foi um momento inesquecível. É um momento único, né? Um momento único. Esse é de levar para a vida. É, para levar para a vida. E tem aqueles também que tem o namorado, né, no caso, e fala assim, olha, eu quero presentear a minha namorada, né, com um dia de spa. Ah, eu quero. Aí a gente tem uma cesta com vários skincares, produtos, né, que as mulheres gostam. Aí você pode presentear com Botox, pode presentear com preenchimento labial, com Lips Glow e pode presentear com massagem também relaxante, que as profissionais, a Jéssica e a Júlia, estão prontamente aí para atender e assim, é uma, essas épocas festivas a gente gosta bastante, a gente se diverte, assim, ver mudar um pouquinho o ritmo da clínica, é gostoso, a gente gosta. Não, você fala, a cadeirinha é muito engenhosa, ela cria esses momentos. É, a gente gosta. Porque tem, às vezes, né, o casal de namorados, ela passou por acne, alguma coisa assim, a pele ficou manchadinha, e daí o namorado, assim, me dá um jeitinho nisso, né, e vice-versa. Por que não vir para a clínica e começar um tratamento? Daí chega no dia do casamento, está com aquela pele de seda. Exatamente, já está se cuidando. Mas tem que cuidar. Tem. Tem que cuidar bem antes, para chegar no dia do casamento. Se sentindo linda, a maquiagem fica mais bonita, né, dá aquele, fica com mais leveza. A gente tem bastante também, pessoal que vem assim, que fala, ah, eu quero fazer, esses dias fizeram três, era a mãe, a sogra e a filha, né, a noiva, a mãe e a sogra. E foi muito bonito, as três ficaram uma manhã inteira aqui, sabe, confraternizaram, tomaram espumante, uma tabuinha de frios, fizeram as massagens, saíram daqui assim, leve. Falaram, olha, foi uma... porque daí colocaram o papo em dia, né, porque fica só naquela correria. Verdade. Aí veio para cá, colocaram o papo em dia e já relaxaram, foi muito gostoso, elas adoram. Eu imagino, é inesquecível, é emocionante. Este momento onde a noiva, com a sua mãe e a sua sogra, e às vezes a sogra mora em outro estado, coisa assim, é o momento de vocês estarem conversando e colocar aquela conversinha em dia, né, falar do marido, dos gostos, né, do futuro marido. É, do futuro marido, é gostoso, é gostoso, é muito bom, né. Eu vou te deixar bem à vontade para você deixar aquele recado legal aí para todo mundo. Ah, tá, bom, então deixo aqui um convite para você que não conhece ainda a nossa clínica, para que venha conhecer, você vai ser muito bem recebida. Nós estamos aqui na Avenida Londrina, 4265, em frente à Coppel, e nós estamos aqui prontas a atender, somos em três profissionais, então temos aí toda a parte estética, toda a parte de relaxamento, para melhor lhe atender e deixar você aí sempre na sua melhor versão, independente da sua idade. Você fica nos tratamentos mais invasivos, né? Isso, a minha parte é os mais invasivos, mas temos aí mais duas profissionais muito capacitadas, a Jéssica e a Júlia, que fazem a parte de capilar, a parte de tratamentos corporais, a parte de relaxamento, né. Então, vocês vão estar muito bem assistidas em qualquer tratamento que vocês fizerem aqui. A gente preza muito por essa individualidade, por essa humanização, de estar perto de vocês, de sentir realmente o que essa pessoa quer, né, o que a gente pode fazer para aí ajudar você a conseguir alcançar aí a sua melhor versão, se sentir melhor, se sentir mais bonita, né, e melhorar a vida como um todo, né. Quando a gente está bem, tudo flui, né. Tudo flui, tudo funciona. Tudo funciona. E a gente faz assim com uma leveza, pessoal, né. Exatamente. A gente tem essa experiência. Temos. E faz bem, né. E faz bem. Verdade. Muito obrigada por esse carinho, por este momento, doutora Adriana. Obrigada a você, Tamir. É sempre um prazer, né, ainda ou ir lá na TV, ou quando você vem aqui, eu falo assim que é sempre uma conversa muito gostosa. Antes a gente trocava, né, o que vai falar e tal, agora a coisa... Flui. Flui. Ela já vai entrando e eu já vou entrando em outros assuntos, mas é um bate-papo assim, muito verdadeiro, muito gostoso mesmo. Mas é assim que eu gosto. É, é assim que eu gosto também. Sem ficar vendo matéria antes ou coisa parecida. A gente, nós como mulheres, então a gente já imagina como que funciona. A gente já se entende. A gente já se entende, a gente já sabe mais ou menos o que você precisa, o que você não está precisando. Que é a mesma coisa que a gente. A mesma coisa que a gente. Essas mulheres do lado de lá é gente da gente, é como a gente. Então vamos se cuidar. E eu vou ficando por aqui com a doutora Adriana, eu vou para o Apoio Cultural e volto já. Oi gente, eu sou a Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Cicrede 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Cicrede que é premiado. Tem sorteio sem manais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples, depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar. E o programa da Tamiriza ficando por aqui, eu deixo o meu beijo, o meu abraço. Muito obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Sempre no oferecimento de Cooper, Ativa Cicrede, quem coopera cresce. A nossa é a Vale do Pequeria BCD Paraná, São Paulo. Dr. Augusto Legue Nani Neto, Dr. Paulo Igor Howen e o Dr. Caio César Gazin. Os especialistas do Oftavita, hospital oftalmológico da cidade de Morama, no Paraná. Beijos, abraços e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho